Eu desconfiava Todas as histórias em quadrinhos são iguais Todos os filmes norte-americanos são iguais Todos os filmes de todos os países são iguais Todos os best-sellers são iguais E campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais Todas as mulheres que andam na moda são iguais Todos os partidos políticos são iguais Todas as experiências de sexo são iguais Todos os sonetos, gazéis, virilais, cistinas e rondó são iguais E todos, todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais Todas as guerras do mundo são iguais Todas as fomes são iguais Todos os amores iguais, 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 iguais Todos os rompimentos, a morte é igualíssima Todas as criações da natureza são iguais Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes Todas as criações da natureza são iguais Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa Ninguém é igual a ninguém Todo ser humano é um estranho e vai Todas as criações da natureza são iguais Todas as guerras do mundo são iguais Todas as fomes são iguais Todos os amores iguais, 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 iguais Todos os rompimentos, a morte é igualíssima Todas as criações da natureza são iguais Iguais, 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 iguais Iguais, 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 iguais Viva Carlos Drummond de Andrade, grande poeta Não Carter Barriga Não Turquial Mas elecem do mundo Todas as crimes Então a vida Todas asonas da direita Obrigado.